O proscrito Lincoln, novo merda Doc Holliday acabou de sair da estação de trem Eu sou o óbvio, homem, que é muito bom Você quer que eu tenha uma vez Eu não gostaria de me encontrar com ele sozinho Eu não vou te culpar Mas não vou dar problemas a Doc Holliday Ele é meu melhor amigo Enquanto eu for o xerife daqui, está tudo bem Agora se você não ver o Uber. Achei, não venha, não, não. E aí eu não vi o Uber. Então, você vai dar um efeito. O Uber é um Uber. Obrigado. Eu vou mostrar para mim o Uber. Para você, acabe você, Playboy? Qual é a sua casa? Você tá com muita qualidade? Mas você ficou meio gordinho, não é? O que você está fazendo aqui? Bem, de um lado eu quero conversar com você. Do outro é isso. Sabe algo sobre o meu strawberry room? Alguém roubou seu cavalo? Sim, o mais bonito e engraçado eu já visto. Pesquinho como eu, mas sabia ser doce como o mel. Do que está rindo? A piada foi você que fez. A primeira vez que fiquei com pena de um cavalo. Você ouviu que ele veio para cá? Sim. Põe isso lá na mesa. O que vai querer, Bet? Bem, eu começava com um conhaque, não vejo por que mudar. O que você tem feito? Bem, eu tenho viajado muito. Foi aí que eu quis vê-lo. Eu preciso de um pouco de dinheiro e achei que você quisesse vir comigo. Qual é o problema? Sei como você consegue dinheiro. Se você for tentar pegar da forma antiga, é melhor não me contar. Por que não? Se você gostaria de fazer isso. Não sei. Eu não sei. Eu vou fazer isso. Eu não sei. Eu me enlouquei. Eu não me enlouquei. Eu estou, Mike. Ele está me enlouquei. É, com uns 13 palmos de altura e lindo como um potro. Acho que eu vi um cavalo dessa altura. Sim, quando eu vim para o trabalho. Onde? Bem na frente do consultório do dentista. E aonde é isso? Eu te mostro. Só vou te dizer mais uma vez. Ponha esse copo em cima da sua cabeça. Mas o que você vai fazer? Só põe em cima da cabeça que eu te mostro. A melhor coisa do mundo vai acontecer com você. Espere um minuto, Doc. Olá, Fred. Olá, Pat. Você continua usando isso? Meus velhos meios. Não, não. Quantos dedos você vê, Fred? Bem, acho melhor levar o Fred para a cadeia e deixá-lo descansar lá. Pode ir, Doc. Seguindo por aqui, lá para cima, perto da esquina. Estarei com você em um minuto. Seguindo por aqui, eu estarei... a espada não se sentou em um minuto. Mas a espada não se sentou. Não apostou, o senhor? Onde conseguiu? Comprei em Santa Ana. Por quê? Alguém o roubou de mim, insegura. Se não fosse pelas duas armas, eu diria que você é muito jovem. E você acha que fui eu? Você não me disse o contrário. E nem vou dizer. Meu nome é Holiday. Doc Holiday? Sim. Eu já ouvi sobre você. Obrigado. Eu não quero tirar vantagem de você. Eu achei que acontecia ao contrário. Como se chama, filho? Bonnie. William Bonnie. Billy de Kidd, hein? Ainda acha que eu roubei seu cavalo? Quanto pagou por ele? Não adiantaria nada dizer. Por que não? Porque eu gosto do cavalo. Estou me acostumando com ele. Eu também. Não te culpo. É como sentar numa cadeira voadora. Escute, filho. Ouvi coisas boas de você. E eu de você também. Está bem. Se importa é sair da frente do cavalo. Bem confiante em você, não é? Não tem sentido ter tanto problema por nada. Está certo. Olá, Doc. Teve sorte? Sim e não. Como assim? É seu cavalo, não é? Era. Ei, então foi você. Melhor colocar você na gaiola antes que isso piore. Vamos indo. E obrigado, Doc, por ter sido tão complacente. Tudo bem, Pat. Não importa como você olha, é só uma criança. Eu falei para você vir, não ouviu o que eu disse? Sim, eu ouvi. Não está saindo melhor que eu. Espere um pouco, Pat. Eu quero fazer um trato com esse rapaz. Acho que você conhece meu amigo Pat Garrett. E esse é o Sr. William Bonney. William Bon... Muito bem. Eu queria te conhecer há algum tempo. Como está Billy? Ei, Pat. Quantos dedos você vê? Usaram a sua técnica contra você? Enquanto vocês conversam, eu vou embora com meu cavalo. Vamos, garoto. Como você? Calma, Pat. Eu resolvo isso. Obrigado pelo cavalo, Doc. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Não, não é? O que você quer dizer? 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 Não acredito em conversa. A menos que a outra pessoa mostre as cartas. O que você quer dizer? Você é um grande cabeçador. Se eu não fosse... Alguém já teria arrancado há muito tempo. Acho que está certo. Me diga, como você sabia que Pat ia te acertar? Bem... Foi a primeira vez que um xerife quis dar a mão para mim. Ele ouviu você dizer dar a mão. Hã? Como vai, Sr. Cavalo? Prazer em conhecê-lo. Bem, vou ser sincero. Não sabia que ele fazia truques. O que mais ele faz, Doc? Fique ali. E eu vou fazer ele tirar essas luvas do seu cinto. Mais um pouco para lá. Um pouco mais para trás agora. Um pouco mais para trás agora. Já foi o suficiente, garoto. Levante as mãos. Está bem, Doc? Aposto que isso é novidade para você. O quê? Ser preso por roubo de cavalo. Doc, você sabe que eu roubei esse cavalo tanto quanto você. Não sei. Talvez você tenha dito alguma verdade. E isso é novidade para você também, não é, Doc? Ah, é o quê? O grande Doc Holliday. Tendo a ajuda de um policial. Eu não posso acreditar. Sabe, não foi assim... que eu ouvi as pessoas falando de você... desde quando eu era criança. Já é o suficiente. Vire-se. Agora saia por aquela porta. Espere um pouco, Pat. Por quê? Bem, isso não caiu muito bem no meu estômago. E eu não sei por quê. O quê? Doc, você vai passar a perna em mim? Receio que sim, Pat. Eu não gostei do final disso. Espere. Eu ainda não acabei com você. Saia da frente, Doc. Ele pode atirar nas minhas costas. Me disseram que é assim que você costuma agir. Calma, Pat. Isso é algo muito duro de dizer. Eu nunca ouvi nada desse tipo. Bem, Sr. Garrett. Você acredita nisso? Essa é a sua chance de fazer o mesmo comigo. Um pouco, hein? Vamos, Doc. Sim, acho que vou. Vamos lá. Vamos lá. Mas o que eu fiz? Tudo bem, Doc. Você tem o direito de escolher seus amigos. Droga. Eu não gostei nem um pouco disso. Ele sabe que não tem trem até amanhã. E sabe que eu estou a pé. Ou não estou? Não está mesmo. Fala sério, filho? Claro. Pegaremos outro cavalo para você em algum lugar. A CIDADE NO BRASIL Não é? A senhora é o que está? Você está em um carro? Você está em um carro? Por que você está parando, filho? Para pegar um quarto no hotel. Posso falar com você um minuto? Claro, cuide das coisas para mim. Está certo. O que você está em mente, filho? Sem ofensa, Doc, mas... você roubou na última jogada. É? Como? Eu vi na base das cartas. Você tem certeza disso? Não falaria se não tivesse. Você tem bons sentidos. Aqui está, Doc. 640. Obrigado. Você poderia pagar três ou quatro vezes o cavalo e ainda sobraria. Está certo. Espero que esteja satisfeito. Você já vai? Acho que vou. Eu te acompanho até o hotel. Boa noite, senhores. Obrigado. Boa noite. Doc, se não tiver onde ficar, pode ficar comigo esta noite. Obrigado, Billy. Eu tenho uma garota. Ela acabou de se mudar para cá. É mesmo? Tem uma garota, Billy? Não. Eu não tenho nada. Exceto aquele cavalo. Não pode me enganar. Um garoto bonito como você deve ter uma garota em algum lugar. Não. Eu não confio nelas. Você é muito jovem para falar assim. Bem, eu já conheci várias. E nenhuma serviu? Nenhuma delas? É, nenhuma delas. Isso é muito ruim, Billy. Acho que as coisas não têm sido fáceis para você, não é? Vou te dizer uma coisa. Se aquele cavalo significa tanto para você, ele será um presente. Muito legal da sua parte, Doc. Obrigado. Não se preocupe, Billy. Boa noite. Te vejo amanhã. Boa noite, Doc. Olá, Billy. Eu pensei em dar boa noite ao cavalo. Bem, se já terminou, pode colocá-lo de volta. Certo. Boa noite, amigo. Te vejo amanhã. Como assim? Sem beijo? Não, ele não gosta muito. Volte para o seu lugar. Esse tabaco é meu, não é? Acho que sim. Não se importa de eu pegar, não é? Quem não pode comprar alguma coisa? Não tem nada, mas você pode ficar aqui. Não tem nada de ver. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pode segurar firme? Claro. Billy, não tem que provar nada para mim. Tudo bem, Doc. Levante um pouco. Um pouco mais. Mais um pouco. Ele acertou. Vejam, vejam, ele acertou. Nossa, que mira aí. Incrível. Você não precisou mirar? Claro que eu mirei. Quando? Antes de atirar. Obrigado, Billy. Você deixou direitinho. Obrigado. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer, me avise. Claro que eu aviso. Você me impressionou. Como? Mirando antes de sacar. Eu precisei. Por quê? Minha mão parece ser mais rápida que meus olhos. Não foi assim tão mal. Onde conseguiu o cavalo? Eu comprei este. É bacana. Vai servir por um tempo. Novos mexidos com queijo, por favor. Sim, mas não se para a nossa sua. Quanto fazer? Quanto? Quanto fazer isso? Por favor? Antes de começar, gostaria de falar muito com você. Quem é ele? Não sei. O que você quer? Vamos lá para os fundos. Para quê? Você não conhece. Temos um amigo em comum. É mesmo? Quem? Eu não gosto dele tanto quanto você. Ah, Garrett, hein? Eu não sou familiar. Eu não sou familiar. Eu não gosto dele tanto quanto você. O que você quer, Garrett? Você vai ficar na cidade essa noite? Por quê? Bem, todos sabem que Garrett mandou você sair da cidade. Cedo ou tarde, vai ter problemas com ele. Pensei em dar uma mãozinha. Muito gentil da sua parte, senhor. Escute. Não estou te fazendo um favor. Vai ser um prazer. Quando Garrett está com você, ele não se preocupa com mais ninguém Aí vai ser minha chance Espera que não acerte a mesma bala em mim Não se preocupe, eu arrumo um ângulo Veja se gosta disso Ah, vejamos Suponha que Garrett esteja nessa cadeira E que você esteja onde está Eu... Fico por aqui Se você quiser sacar minha arma para você ver a linha de fogo Não, vá em frente Sou eu, Billy Entra, Doc O que aconteceu aqui? É um homem muito esperto Você o conhece? Sim, ele andava por aí tentando conversar Garrett a lidar o emprego É, esse coitado pensou que atirando em Billy viraria um herói e conseguiria o emprego Ou qualquer coisa desse tipo Vamos embora, filho Por quê? Ele me ameaçou primeiro Vai ser difícil fazer Garrett acreditar Veremos 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 Achei melhor pegar. É tolice ficar por aqui, filho. Acho que seria mais tolo fugir. Então Garrett teria certeza que foi minha culpa. Vamos apostar. Então quer jogar pôquer? Isso mesmo. Você não vai se preocupar com o Garrett? Doc, você não está preocupado se eu der a garot? Por mim tudo bem. Eu o conheço melhor que você. Certo, se ele é tão bom. Então você vai pegar seu cavalo de volta? Eu não tinha pensado nisso. Não, não. Qual é o problema? Nada. Me empresta sem, Doc. Desculpe, filho. Nunca empresto dinheiro no pôquer. Espanta a minha sorte. Mas deixaria de bom grado você apostar o cavalo. Aposto que sim. Vamos lá, Pat. O que vai ser, rapazes? Um joguinho de pôquer? Não, obrigado, Doc. Você estava lá quando aconteceu? Não. Mas escute, ele ameaçou o primeiro. Como você sabe? Sua arma estava no chão. Isso não prova nada. O que vai ser, rapazes? O que vai ser, rapazes? O que vai ser? melhor você se controlar ou vai se dar mal. Você não tem direito de prender Billy por esta morte. Ele foi surpreendido. Só isso. Doc, vou te dar a chance de ficar fora disso. Obrigado. Seu cavalo está aí fora, pegue e se mande. Boa sorte, Doc. Para você também, Pat. Bem, está esperando o quê? Você está esperando as galinhas botarem os ovos. Você quer começar uma briga? Vou te dizer uma coisa, Garrett. Não serei preso por uma morte forçada. Obrigado, Doc. O que está tentando fazer? Eu ainda acho que aquele homem ameaçou o Billy primeiro. Vai me passar a perna novamente? Não. Então, o que está fazendo? Bem, desde que percebi que isto é algo pessoal entre você e o Billy, Eu não acho que você deveria trazer toda esta ajuda armada. Bem, eu só fiz isso para prevenir Billy de começar uma briga. Assim eu não teria que matá-lo. E suas costas estão quentes também? Está cometendo um grande erro, Doc. Ficando contra um velho amigo. Tudo por causa de um pivete que nunca sequer abriu a mão por ninguém. Falando em mãos. Vamos embora daqui antes que ele faça alguma besteira. Ninguém vai me tirar da cidade. Se você quiser fazer pose enquanto eu vou embora no seu cavalinho, por mim tudo bem. Jack, você colocou assim? Não vai! Vá em frente, filho. Não se preocupe, pai. Doc, aqui é para mim, para você, para o bem de todos. Desculpe, amigo. Você pode levantar-se, filho? Não sei. Você pode levantar o cavalo? Acho que sim. Você pode levantar o cavalo? Não sei. Viu o que o cavalo fez? Me puxou para fora. Parece um cão molhado. Preciso encontrar um lugar para você. Estou bem. É melhor ficar aqui e dar uma olhada pela cidade. Aquele garoto levou um tiro e não vai muito longe. Vamos lá. Vamos lá. Quem está aí? Fale mais baixo. Doc! Coloque os cavalos atrás. Este é Billy de Kid. Ele tem uma bala do lado esquerdo. Mas o tiro não acertou nenhum órgão vital e a bala atravessou. Não o tire daqui. Não importa o que aconteça, não mexa nele. Acho melhor tirar as roupas. Coloque uma atadura no ferimento e deixe sempre úmida. Deixe-o quente e seco. Não importa o quanto ele suar, ele pode ter febre. Se ele perder a cabeça, acalme-o. Podem procurar por ele aqui. Mas acho que pelo momento eles não chegarão por aqui. Acho que isso é tudo. Dê o seu melhor para este garoto. Se eu não puder voltar, avisarei onde estou. E Billy poderá ir. E o seu melhor para esse garoto? E o seu melhor para este garoto. Deixar ele. Su! 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 Ele tem o rosto como de um bebê. Ele está tão quente. Ele não está tão quente quanto seu irmão estava. Ele está suando e molhado de novo. Pegue alguns lençóis, Chá Guadalupe. Pegue você mesma. Qual é o seu problema? Não levantarei um dedo por ele. Qual o problema? Estão procurando por ele. Mas isso não é tão ruim. Chico! Qual é o problema com você? Ele cheira sangue. Ele estava se preparando para arrancar os olhos dele. Você fica fora daqui. O seu nome é McDonald? Para que quer saber? Por que não quer me contar? É, é o meu nome. Por quê? Seu pai se chamava Angus? Sim. Meu nome é Rudolph. Charlie Rudolph. Eu costumava trabalhar para ele quando ele era xerife em Secura. Eu acho que eu ainda era uma garotinha. Charlie! Guadalupe, como você passou? Obrigado. Está engordando como um porco. O que está fazendo aqui em cima? Não estou trabalhando com o xerife. A propósito, procuramos Billy de Kiry. Se vocês ouvirem... Por que você não entra e se senta um pouco? Alguma outra hora. Virei na primeira oportunidade que tiver. O que é o pássaro? Ou nada. Ele está em cima da cama. Ele gosta de picá-la. Quer que eu tire de lá para você? Oh, não. Tudo está bagunçado. Acabamos de nos levantar. Tchau. Foi muito bom revê-la. Foi bom revê-la. Até mais, Guadalupe. Eu vou descer com você. Não, não. O almoço está pronto. Tchau. Não, não. Eu vou dar um jeito em você. Como está o Billy? Parece que ele está resfriado. Resfriado? Onde está você? Aqui e aqui. Não se vá. Não vou. Está tão frio. Eu te esquento. Não se vá. Eu volto no minuto. Como você pode não fazer nada? Você está brava comigo? Não. Certeza? Tenho certeza. Por que você esconde de mim? Eu já volto. Cadê a garrafa de uísque? Eu a tomei. Eu também tenho direito. Eu tentei usar pedras quentes com o Júlio, mas não deu certo. Ele teve um choque e morreu. Saia daqui e feche a porta. Por que? Apenas saia daqui. Você ficou louca? Pode trazer alguém aqui de manhã se não fizer você se sentir mal. Agora saia. Você não vai morrer. Eu te esquentarei. Eu te esquentarei. Eu te esquentarei. Por que? Nós não vamos aguentar muito. Eu acho que vou ter que parar e atrasá-las um pouco. Não é da minha conta, Pat. Mas cruzamos a linha da cidade há 10 minutos. Tenha razão, Sunson. Não é da sua conta. Espalhem-se. Atenção com aquelas rochas. Atenção com aquelas rochas. Está diferente hoje. Você melhorou. Diga, é mesmo você? Claro. O que está fazendo aqui? Eu moro aqui. Bem, eu estava tentando adivinhar, mas... eu não consegui. Doc te trouxe. Doc? Você é a garota do Doc. Não é que era verdade? Cuidado, seu ferimento. Você vai se machucar. Está certo. Eu me lembro agora. Eu vim para cá ontem, não foi? Ontem? Foi há um mês atrás. Você esteve terrivelmente doente. Um mês? Isso é muito tempo. Como está o cavalo? O cavalo? Tomou conta dele para mim? Que cavalo? Doc não deixou meu cavalo aqui? Não. Bem, eu juro... Eu juro que não achei que ele faria isso. Pelas minhas costas também. Ele já está bem? Diga, quem é essa Lollipop? É minha tia Guadalupe. Que tal, Guadalupe? Como está? Você não tem nenhum sanduíche de presunto, tem? Está com fome? Acho que não temos nada pronto, a não ser fijões. Ah, dá para o começo. Certo, Lollipop? Você não fala como um homem doente. E quem disse que eu estou? O que quer dizer Lollipop? É algo doce. Doce? Doce. Como uma bala, sabe? Doce. Entendi. Onde você vai? Onde você vai? Vou ver se acho ovos frescos. Como se sente? Bem, quando comemos? Nós almoçamos faz uma hora. É sério? Pode trazer minhas roupas. Eu quero dar uma volta. Para quê? Bem, eu não posso ficar o resto da minha vida na cama. De qualquer modo, quero ver se eu acho meu anel. Seu anel? Sim. Eu tinha um anel nesse dedo e sumiu. Eu fiquei preocupado com isso. Não precisa ficar preocupado com uma coisa assim. Você pode conseguir outro, não pode? Bem, esse me dava sorte. Eu não sei. Eu tenho um anel que tem uma vida boa. Eu sempre tinha ele no dedo. Bem, como você conseguiu? Você o matou? Não. Outra pessoa fez isso. Bom, então o anel não te deu tanta sorte assim, não é? Bem, nada aconteceu até ele o tirar para lavar as mãos. Não, não, não. Fique deitado até amanhã. Você disse isso ontem. Você não está forte o suficiente. Quem disse que não? Billy, você não deve. Vai se machucar. Então por que não para de discutir comigo? Não, não. Mas você esteve tão doente. Você ainda não está bem? Você... Não, não. Vá, eu quero que vá em uma loja comigo. Eu tenho umas coisas para lavar. Você tem toda a tarde para isso. Vamos. Eu tenho que ajeitar meu cabelo primeiro. Está bem, vá de pressa, então. Por que você tem que ir com ela? É melhor assim. Mas se o xerife aparecer, como aquele seu amigo policial do outro dia? Sim, tem razão. Vou falar com o tia Guadalupe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem é? Sou eu, Doc. Vamos, abra logo essa porta. Estou indo. Um minuto. Oi, Doc. Vão te ver, Doc? Bem, nunca se sabe quando chegarei derrubando a porta. Está chovendo, Doc. Não consegui ouvir nada, Doc. Não precisa gritar. Eu não sou surdo. Já viu uma tempestade como essa? Já chove faz uns três, quatro dias, Doc. Estavam à minha procura. Só assim para despistá-los. Apagou suas marcas, hein? Faminto, hein? Para sentar em uma cadeira e vir aqui. Como está bem? Ele está bem. Já está de pé há quase uma semana. Bom. Onde está Hill? Hill? Ah, sim. É, então é por isso que você está gritando. Ah, eu a chamarei para você... Espere um pouco. Já fez barulho o suficiente por hoje. Então é isso. Está bem. Onde está ele? Ele está se vestindo. Está bem. Bem... Talvez eu deva ajudá-lo. Não, não, Doc. Por favor, deixe-me conversar com você antes. O que está acontecendo? O que houve com você? Eu não sei. Ele é um demônio. Ele fez a mesma coisa comigo. Ele pode até encantar os pássaros. O que é isso? Eu nunca pensei que falharia. Não falha assim, Doc. O que eu quero dizer? Sejam bem-nos. Seria bom. Eu me casei com ele. Você o quê? É verdade, Doc. Só não conte a ele. Contar a quem? O que é o Billy? Ele não sabe? Não. Como pode estar casada com ele? Ele estava fora de si. Eu nunca teria feito se não achasse que ele fosse morrer. E ele teria, se não fosse por você. Eu não quero a gratidão dele. O que é o Billy? Eu devia ter ficado na chuva com o xerife. Me faça uma xícara de café. Claro, Doc. Fez uma coisa boa com a gratidão dele. Por que você diz isso? Pensando melhor agora... Depois do que fez comigo, eu não posso desejar nada... melhor do que você ficar com Billy. O que quer dizer? Não vou adiantar nada para você. Olá, Doc. Ele está aqui. O que é que você quer dizer? Todos você quer dizer. O que é que você quer dizer? Não, Doc. Desculpe-me. Mas a culpa é sua. Minha culpa, certo? Você me trouxe para cá. Agora eu sou o culpado. Primeiro eu levarei meu cavalo e depois minha garota. E, das vezes, a culpa é minha. Isso me lembra de outra coisa. O que é o cavalo? O cavalo é o cavalo, não foi? Você acha que isso é desculpa, não é? É o suficiente para mim. Só tem um problema aí. E qual é? O cavalo era meu também. Eu não estava na minha melhor forma quando eu peguei, não estava? Não, acho que não estava. Mas você também não aguentou quando caiu do cavalo, não estou certo? Está bem, Doc. Se esse é o seu jeito de ver... ...então você só o pegou emprestado. Diga, o que você quer? Sim, o que você quer, afinal? Você pega de mim. Eu pego de você. O que isso quer dizer? É algo qual dão importância. Melhor saímos daqui, não é, Doc? Não desse jeito. Está bem, Doc. Vou dizer o que vou fazer. E o que é? Bem, é melhor colocar meu cavalo no lugar certo. E eu deixo você dar uma olhada. Quer dizer que você me trocou por um cavalo. Isso é com o Doc. Afinal, eu tenho que agradecer o camarada. Eu gosto disso, Billy. Gosto mesmo. Billy, você não quis dizer isso. E depois de tudo o que ela fez por você... Eu sei. Mas precisava ver o que o cavalo fez por mim. Não é, Doc? Está certo. Eu espero que você não me leve a mal, mas... Já que é assim... Eu ficarei com o cavalo. Você vai? Não está satisfeito? Ouça, Doc. Eu gosto muito daquele cavalo. O que eu te disse, hein? Eu ainda não acredito. Do que está falando? Nada. Diga, qual o problema? Nada. Aqui. Coloque água fresca, mas dê uma lavadinha antes. E precisa esfregar? Não precisa. Desde que estejam limpos, está bom. Claro, claro, Doc. Veja, o tempo melhorou. Vamos, antes que mude. Me empreste algum dinheiro. Quanto você quer? Uma cinquenta pratas. Pegue quarenta. Aqui. Compre um cavalo para você. Você não acha que é muito? Pode comprar um prate à Guadalupe, se quiser. Se eu achar um lugar para ficar, eu mando te avisar. Para quê? Eu não aguento comida de rancho. Aqui está Doc. Obrigado por tudo. Tchau, Doc. Tchau, Lollipop. Tchau, Billy. Tome cuidado, hein? Você também. Tchau, Lollipop. Deixe isso para o Doc. Tchau, Lollipop. Olá, cavalinho. Sentiu minha falta? Ele está bem mais magro que antes. Ele tem galopado bastante. Não consegui esse aí. Eu vendi aquele cavalo preto que eu tinha, e depois veio a oportunidade e peguei esse. Ele é bom. Só um pouco selvagem ainda. Venha. Vamos. Que bom coração ele tem? Vou deixar você cavalgá-lo um pouco, até as suas forças voltarem. Não precisa fazer favores. Qual o seu problema? Eu não quero ficar devendo favores a você. Por que não? Porque eu não desisti de ter ele de novo. Mas também não vou desistir de montar este pódio horrível. Adeus, Rio. E aí Qual o problema? Sábios que eu tô caçando. O que você está procurando? Anda, me devolva logo. Diga, tem algo meu que não pôs a mão? Eu acho que eu esqueci. É, esse é um mau hábito seu. Qual? Pegar o que é dos outros. Acho que eu fiz de propósito. Escuta, eu não estou gostando disso. Nem eu. Quer fazer algo a respeito? Eu estarei em vantagem. Não há o que fazer. Estou tão cansado que vou ter sorte se continuar consciente. Eu não quero machucar um homem doente. Eu estou bem. Só me dê quatro passos de vantagem com suas mãos limpas. Acha que esse é um bom lugar para acampar? Aqui não tem água. Ninguém acharia daqui até Fort Summer. É um longo caminho. Antes de chegarmos lá, nosso amigo xerife não estará muito longe. Hã? Não há mais tempo. Como sabe-se é ele? Eu o conheço muito bem. Ele está nos perseguindo faz tempo. Talvez tenha perdido muitos amigos. Como ainda não acabou com ele? Ou nem tentou? Tentei? Foi o que eu disse. Tentou. Não, não. Não, não. Não, não. O que você acha que eu coloquei na nossa trilha? Bem, talvez alguém que tenha nos visto saindo ou... O que? Nada. Claro, foi ela. Sim, eu. Por que você acha que ela fez isso com a gente? Bem... Mulheres são engraçadas. Vá com calma com essa água. Nós temos dois cantinhos para chegar até Fort Summer. Qual o problema? Olha! Olha só, veja isso. Nossa pequena pousareia em vez de água. Dessa é para nós nos lembrarmos. Bem, não vamos mais perder tempo aqui. Vamos indo. Vamos! 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 O que é a velha deixa de vachar? O que, Doc? Eu acho que quero outra bebida. Se você quiser aderir, vale-me. O que você está falando? Você nem bebeu. Estou com essa sensação há uma hora. Eu sei o que você está pensando, mas não vai adiantar. Siga o meu conselho. Não precisa de mulher. Por que não? Elas são todas iguais. Não há nada que elas não façam por você. Ou para você. Por que você não me acordou? Já tivemos um esterido faz-teve. Mantenha-as no alto. Olha lá, Pat. Não há nada. Cadê o Billy? Parece que ele te deixou. E no meu cavalo, não é? Põe isso. Você me conhece, Pat. Por que tenho que colocar isso? Eu te conheço. Coloque-as. Não há nada. Não há nada. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O QUE FOI? TODOS BEBEM MENOS EU EU DEVO PARECER UM CAMELO Se você quer beber, pegue você mesmo. Ouviu alguma coisa? Que tipo de rastro é esse? Eu não sei. Muito pequeno para um homem. Sabe... Acho que vai para aquele lado. Meu Deus, olhe só isso. Lá você, eu vou fazer seu trabalho. Isso é bom. Não, sua carreira está agora. Você vai. Sabe, caiu aquele regime? Ei, por que você está entrando? Deve dar o problema. Não reflexo, não vai ficar aqui? Não. Não, não vá. Eu não posso alcançá-lo agora. E por que não? Ele está muito à nossa frente. Sente-se. Acho que ele está apaixonado por você. Do que você está falando? Quanto mais louco um homem está por uma mulher, mais louco ele pensa e mais louco ele age. Ele é louco apenas sobre uma coisa. Ele mesmo. Ei, isso me deu uma ideia. Talvez nós peguemos o Billy. Como? Como ele disse. Se ele é louco o suficiente para te deixar assim, talvez ele seja louco o suficiente para te soltar. Você é louco. Ele não se importa comigo. Ele não vai voltar. Talvez, mas vale a pena tentar. Não é, Doc? Se ele for tudo o suficiente para voltar, ele merece ser pego. Eu falei para você não respirar tão alto. Está bem, está bem. Eu falei para você. Bem, верindo o meu nome... Eu falei, assim... E eu estivesse parecendo o melhor do meu nome. Você está com a sua mão. É parecido por você. Não é. Sabe, Doc? Ele é um velhinho? Você é um velhinho? Você está com um velhinho? Você está aqui, Billy. Está ali em uma piscina de E coloque essas mãos no lugar certo. E por que me derrubou? Rápido, Ciccrood. Quero voltar para a cidade antes de escurecer. Eu só tenho duas mãos. E por que não usa as duas? Eu vou usar uma em você em um minuto. Não hesitaria. Agora é sua chance, já que estou preso como uma galinha. E aqui estamos nós novamente. A mesma velha e feliz família. Sabe de uma coisa? Eu estaria bem longe daqui se não fosse por você. Por mim? É, você. Me dá um cigarro. Estaria olho nela? Rio? Você perdeu a cabeça. Por que você não admite logo como um homem? Admitir o quê? Você não sabia o que podia acontecer se voltasse ao nosso acampamento, não é? Não. E por que foi atrás da gente? Por que não? Nós estaríamos longe antes mesmo de você voltar para cá. Senhor, o que está tentando dizer? Eu ouvi você dizer que não gostava de comida feita por homem. Então, você voltou para conseguir uma refeição. Ah, você é surdo. Eu não voltaria a dois centímetros para pegá-la. Você voltou. Eu não voltei. Ações falam mais que palavras. É mesmo? Eu vou te mostrar como eu não quero nada com ela. Se quer ela de volta, pode pegar. Eu agradeço. O que você acha disso? Pela ordem. O gado não vem depois das ovelhas. Ovelha? Você disse ovelha? Eu não disse bode ou macaco. O que você acha disso? Com você? Ah, sente-se aí. O que há com você? Não é da sua conta. Cuidado, rapazinho. Quer saber? Eu estava mesmo esperando por uma desculpa como essa. Ei! Eu vou dar um jeito em vocês. Não se preocupe em fazer mais comida. Estamos partindo agora. Vamos. Deixa eu beber água antes. Está bem. Depressa. Rio. Vem até aqui e segure minha mão para não cair. Vem. Sai daí. Vem. Você está bem agora. Vamos indo. Você pensou bem para onde está nos levando, não é? Para onde acho que estou te levando? Por ali, não é? Claro que é por ali. Por que você está perguntando? Dê uma olhada. Ei, Doc. Bem, os mescalinos estão mais apressados? Estão falando sobre nós, não estão? Sim, estão. Devem estar falando com outra tribo em algum lugar. Está logo ali. Um de cada lado. Um de cada lado. Emência. Obrigado, senhor. Nunca me dá um rosto. Um de cada lado. Não, sim. Por ACEluc�io. Porренá-los. Para que você ainda tenha um lugar deните,ørgame wan. Está em nossos outros cargos. Inc절ficouls. Onde está você? Por quê? Não, não vai. O seu cavalo é aquele ali. Quem disse isso? Eu digo. Vá para lá, depressa. Rio, você vai com o Rosa. Obrigado. Ei. O que você quer? Este é o meu cavalo. Eu sei que é, mas eu vou cavalgá-lo. A CIDADE NO BRASIL Eu não gosto disso. Parece que alguns mescaleiros estavam na nossa frente também. Não, não, não. Melhor você não vir aqui. Por que não? Queimaram eles. Esses mescaleiros jogam muito sujo. Olha, o que é aquilo? É a segunda leva. Eles chegarão aqui em um minuto. Por ali também. E aí, o que está fazendo? O que acho que estou fazendo? Pegando minha arma. Nem pensar. Você não pode discutir numa hora dessas, Patty. Não vai nos dar uma chance? Ele quer ver que colocarei fogo em mim. Quero mesmo. E quanto a ela? Não podemos conversar agora. Só quero saber uma coisa. Você me promete solenemente que elas devolvem quando eu pedir? O que acha que somos? Você concorda com ele? Em quem sou eu para discordar? Vou acreditar em vocês. Cadê minhas balas? Aqui estão. Agora o que fazemos? Ficamos ou corremos? Não podemos ficar aqui. Sei de algo que pode funcionar. O que é que você quer? Venha e faça o que eu fizer. O que é que você quer? 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 Vamos continuar! Eu conheço este lugar. Estamos a cerca de 40 milhas de Fort Summoner. Sr. Garrett, o que está fazendo por aqui? Olá, Pablo. Podemos dormir aqui hoje? Claro, fico feliz em recebê-los. Minha casa é de vocês. Cuidarei dos cavalos. Bom, rapazes, acho que estamos fora de perigo. Sim. Sim, isso mesmo. Eu não tenho muita certeza disso, Pat. É mesmo, ele está certo, Pat. Aqueles mescaleiras não desistem tão fácil. Eu estou falando. Marcelo, eu vou te ouvir. Eu quero que vá até Fort Summoner. E dê esse recado para o xerife da cidade. Ele disse xerife da cidade? Foi o que pareceu para mim. A CIDADE NO BRASIL 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 UM Bρώ UMA ALGOS US Eu não. Vocês dois estão loucos. E quanto a você, Pat? Claro. Ficarei feliz em fazê-lo. Está muito esperançoso. Não confio em você. Acho melhor o relógio Google contar para nós. Está bem assim. Vai começar em um minuto. E sacamos no último cuco. Está bem? Bem, bem. Eu acho que é isso. Estamos agindo como criança no fim das contas. Você, por acaso, já viu duas crianças lutando? Elas empurram, mordem. Parece que estão lutando, mas não estão. Elas são amigas. E tudo é divertido. Logo, elas brincam mais pesado. Uma delas fica com raiva. E no fim, alguém sempre se machuca. Então, para mim e para você, aqui é onde alguém se machuca. Mas quando acabar, seja lá o que acontecer, filho, sem ressentimentos. Doc. Doc. A CIDADE NO BRASIL Uma ideia negra melhor. Por que não te ganhou? Mudei de ideia. Claro que mudou. Você perdeu o tempo. Sabia que não conseguiríamos. Cláudio, por que mudou de ideia? Algum truque seu? Não. Só não sinto que deva ser assim. Talvez tenha comido demais. Mas em alguma outra noite você vai querer, não é? Quem sabe? Isso não é bom, Billy. Se eu e você tivermos que lutar cedo ou tarde, eu prefiro que seja agora para acabar logo com isso. Você sempre esteve pronto para atirar em mim desde que nos conhecemos. Eu nunca quis, mas esperei que você escolhesse a hora e o lugar certo. Você fez isso hoje. Vai sacar, eu vou ter que forçá-lo. Você vai atirar? Ou quer que eu arranque as suas orelhas? Você ficou louco? Não é preciso? Quero que você tenha que me atingir? Qual é o problema com você, Billy? Por que não resolvemos isso logo? Resolverei se fosse outra pessoa. O que você quer dizer com isso? Doc, não escute este tipo de coisa. Nunca vi um caso de pés frios antes. Você nunca teve pés frios na sua vida. O que foi, Billy? Acho que a ideia sobre o relógio pouco não foi boa. Bem, me deu tempo para pensar e lembrar de algumas coisas. Você é o único parceiro que eu já tive. Não, não. Deus, você se sente assim mesmo, filho? Eu te tratei pior do que qualquer um. Não, foi tudo culpa minha mesmo. Eu não gosto de ver... você se sentindo dessa maneira. Venha, vamos sair daqui. Não, é melhor separarmos. Separar? Por quê? Não quero deixar o cavalo entre a gente. Não, não se preocupe. Acharemos um jeito melhor de resolver tudo isso. Você pode sair com ele. Só isso não basta. Está certo se pensa assim? Eu nunca tinha me preocupado com a gente desde então, Billy. Porque uma coisa é certa. Se não fizermos essa noite, nunca faremos. Venha, vamos. Até mais, Pat. Tome cuidado por aí. Você não vai com ele. Escute aqui. Você não vai arranjar confusão, vai? Não sei por que você faz isso comigo. Desde que me conheceu, você me trata como um cachorro. Desde o primeiro dia, você esteve contra mim. Me fez palhaço para toda a cidade. Acalme-se. Eu lhes dei suas armas para que pudessem salvar suas vidas. E agora você me diz que terei que lutar com vocês dois. Você fica aí, lado a lado, junto com esse moleque maldito. Contra mim. E eu... e eu fui o único amigo de verdade que você já teve. E mesmo assim, você está contra mim. Tudo por causa dele. Senhor, isso já foi suficiente para hoje. Espere um pouco, Billy. Deixe-me cuidar disso. Pat, amigo meu. Eu não quero matá-lo. Eu não quero que você o mate. Está claro? Logo você recuperará toda a sua autoestima. Nós nos vemos em alguns dias e vamos rir muito disso. Até mais. Pare com isso. Você sabe que não tem chance contra mim. Adeus. Adeus, Pat. Você... Não, filho. Não faça nada. Doc, deite-se. Não. E por que não? Não. Foi disso que eu sempre tive medo. O que? Morrer numa cama. Doc. Por que não atirou? Você teria ganhado de mim. Você metia na mira. Por que não vai? Por que não? Você estava por causa do que eu fosse um sucesso? Vem, vá em frente. Como assim? Não vai falar alguma coisa sobre o Doc? Eu não sei o que dizer. Eu nunca disse nada sobre alguém que eu tenha matado. Acho que devemos falar algo sobre ele. Fale você. Fale-se, Doc. Pat. Quero que saiba que estou arrependido. De verdade, mesmo. A noite passada eu estava pronto para te matar. Mas na luz do dia eu posso ver as coisas melhores. Você e Doc foram amigos por anos. Se eu não me metesse entre vocês, nada disso teria acontecido. Isto é muito engraçado. Como dois ou três caminhos podem se cruzar e se misturarem tanto assim? Bem, vá em frente. Vem, não sei. Vem, não sei. Você não acha que eu atiraria nas suas costas, acha? Não sei. Mas não vou arriscar. Não acho que você seja tolo o suficiente para tentar pela frente. Mas você nunca confia em ninguém, não é? Me desculpe, Pat. Vá em frente. Quem está aí? Onde está o pet? Ele ainda está na casa. O que? Ele não vai tentar impedir-lo. E como você sabe? Porque ele me disse. Ei, Billy. Pode vir aqui um minuto? O que você quer? Se é assim que você se sente, esqueça. Pelo menos eu não tenho medo de ficar de costas para você. Segure isso um pouco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Eu gostaria de ficar com as armas do Doc como lembrança. Eu gostaria mesmo. Obrigado, Pat. Obrigado mesmo. Eu nunca tive um par extra. E nem um codre preto. Ficam legais em roupas de verão se um dia tiver alguma. Acha que vão te servir? Se não forem muito longas. Não, são iguais. Tomem cuidado. Estão carregadas. É mesmo. Acho que o balanço delas é melhor do que o das minhas. Então que tal deixar eu ficar com as suas? Minhas armas? Para quê? Se eu tiver suas armas... Eu posso dizer que é você que está naquela cova em vez do Doc. Você faria o Doc se passar por mim? Claro. Todos acreditariam assim que vissem as armas de Billy the Kid. Poderiam começar uma trilha bem aqui. Ninguém te seguraria para o norte. Todos os seus problemas estariam enterrados. Passado e presente. Você e Rio poderiam partir sem se preocuparem com nada. Por que fariam favor desses para mim? Ai, vai você de novo, Billy. Não acreditando numa pessoa que está tentando ser legal com você. Não percebe que isso é a causa dos seus problemas? Você não percebe que isso foi o que causou todas as suas lutas? Você tem mais inimigos que qualquer um dessa parte do país. Como você espera se dar bem com essas pessoas? Se você pensa que todo homem que te estende a mão está com uma faca escondida. É uma pena. Eu não sei o que vai acontecer com você. Honestamente, eu não sei. Eu não quis dizer nada. Me desculpe. Esse é o espírito. Esse é o meu garoto. Agora, me dê as armas e saia daqui antes que seja tarde. Qual o problema? Nenhum. Mas... Eu tenho essas armas há muito tempo. Odeio ter que deixá-las. Billy, eu tenho sido muito paciente com você. Billy, meu filho. É seu dever deixar as armas. Você deve isso a si mesmo. Você pode começar uma nova vida hoje. Essas armas são a marca da sua vergonha. Elas representam tudo o que você deve deixar para trás, não percebe isso? Você não entende que se você vai começar tudo de novo, suas mãos têm que estar limpas. Acho que você está certo, Patty. Eu nunca pensei desse jeito. Obrigado, Patty. Obrigado, Patty. Billy, você não sabe o quanto isso significa para mim. Você nunca esquecerá esse dia. Adeus, Patty. Por que você disse isso? E por que não deveria? Porque não deveria? Você não vai em algum lugar. Eu tirei o pino do gatilho dessas armas. Hã? Ora, você... Nada me deixaria mais feliz do que você continuar vindo. Não, não, não. É uma das suas armas? É bem parecida. Como conseguiu? Seu pivete trapaceiro! Você trocou as armas antes de mim? Seu maldito, maldito moleque sujo! Eu não queria que fosse assim, Pat. Honestamente, não queria. Elas devem ter se misturado enquanto eu as manuseava. Não queria que você tenha se misturado. Obrigado. Eu deixei as minhas armas bem ali. Para quê? Você não disse que tinha que mostrar a todos para que acreditassem na sua história? Sabe, tem uma ideia do porquê você deve dar ao Doc o crédito por ter feito isso? Porque prefere morrer do que deixar que as pessoas saibam que foi Kid que fez isso com você. Adeus, Pat. Você não quer partir sem suas cantis, quer? Você os encheu para mim? Sim. Adeus, Pat. Adeus, Pat. Pat. Me troca. Aqui já, Spir the Kid. Morto por Pat Berry. 13 de julho de 1882. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal